O New York Times pergunta se o STF salva ou ameaça a democracia. Imagina você, um jornal globalista dos Estados Unidos, um dos mais, entre aspas, respeitados pela esquerda no mundo, pergunta se a Suprema Corte brasileira está destruindo, ameaçando a democracia ou salvando a democracia. Nós até falamos sobre isso um dia desses atrás, mas agora o Barroso também deu uma entrevista ao New York Times dizendo que não, não é bem assim, que nós estamos sim salvando. Ou seja, você viu que essa matéria realmente fez os togados sentir. Tanto é que o presidente dos togados, ele teve que fazer uma entrevista ao New York Times, expondo, dizendo que não, não é bem assim, nós somos os salvadores, não somente do Brasil, é do mundo. Nós somos os exemplos do mundo, como se alguém acreditasse nessa babaquice. Mas mais ou menos isso. Você tem uma mídia respeitada entre a esquerda globalista mundial dizendo que o STF é uma ameaça, e aí o STF sentiu e teve de mandar o seu presidente contar umas mentiras lá. Então vamos falar sobre essa situação, porque é uma matéria interessante, quando a gente vê os dois lados, a matéria arrebentando com o STF e o Barroso querendo passar um pano mentindo lá para os gringos, porque os gringos estão falando sobre isso. O New York Times pergunta se o STF salva a ameaça à democracia. O STF foi tema mais de mais uma reportagem do jornal americano de New York Times. Não deveria haver dúvidas sobre o papel do tribunal. O STF foi tema de mais uma reportagem do jornal americano de New York Times, o título da matéria A Suprema Corte Brasileira está salvando a democracia ou ameaçando-a? Você vê, né? A Suprema Corte Brasileira. Quer dizer, o Brasil virou um lixo no exterior, né? Aquela coisa que eles sempre falavam do Bolsonaro, acabou acontecendo com eles. Quer dizer, a esquerda toda. O Lula humilha o Brasil no mundo, a Suprema Corte humilha o Brasil no mundo. Quer dizer, o Brasil hoje é visto como uma piada no mundo todo. A reportagem mostra como que depois de aumentar excepcionalmente os seus poderes sobre a justificativa de cometer o que seriam ameaças bolsonaristas ao Estado de Direito, o tribunal se tornou motivo de preocupação por se recusar a voltar o leito da normalidade democrática. Aqui a gente pode até parar, porque vocês já entenderam a matéria, né? Então, olha só como é que o negócio, ele é macabro. Isso aqui é macabro. Olha o que está dizendo aqui. A reportagem mostra que depois de aumentar excepcionalmente os seus poderes sob a justificativa, ou seja, eles rasgaram a Constituição, eles violaram a Constituição, mas sob a justificativa de que iriam conter as sérias ameaças bolsonaristas ao Estado de Direito. O tribunal se tornou motivo de preocupação por se recusar a voltar ao leito da normalidade. Vamos parar aqui, cara. Para aqui. Então, o New York Times está de acordo porque o New York Times mostra claramente que a Suprema Corte comete crime, que a Suprema Corte atupela a Constituição, os direitos fundamentais, mas é para conter a direita. Então, vale. Então, vale. Mas, depois disso, eles continuaram e não querem voltar à normalidade. Ou seja, eles estão convençando que não voltou à normalidade. Então, eles aceitavam quando não estava normal se isso fosse contra a direita. Mas agora, que está indo contra todo mundo, porque o ditador não vai parar na direita, ele vai continuar indo para cima de todos. Então, o que acontece aqui? Eles levam que... Quando rasgaram a Constituição para parar o Bolsonaro, era anormal, não era certo, era errado, mas agora eles devem voltar à normalidade. A normalidade democrática. Quer dizer, não estava numa normalidade democrática, mas tinha uma desculpa. Não estava porque era contra a direita. Então, você não pode. Então, você tem que rasgar a Constituição, fazer isso. Então, você vê, cara, quando você vê essa... E isso são as coisas que eu tenho visto bastante, tá? Quando você vê Estadão, Folha de São Paulo, quando você vê qualquer grande mídia brasileira falando a verdade sobre a Suprema Corte, que eles estão errando, que eles estão censurando, eles sempre fazem uma falsa equivalência, né? Ah, mas antes eles erraram, mas era contra o Bolsonaro. Aí podia. Aí podia. Não, é porque... O que o Bolsonaro fez? Então, não, não, não. Erraram. Eles erraram atrás e erraram agora. Se vocês são contra o que eles estão fazendo agora, vocês tinham que ser contra o que eles fizeram antes. Não pode dizer que censurar contra bolsonarista é bom e agora a censura é ruim. Não pode dizer que as atitudes arbitrárias contra o Bolsonaro, essas foram boas e agora são ruins. Ou você acha que tudo é bom ou os dois são ruins. Não tem como você separar as coisas como o New York Times fez. Só que o negócio aqui é muito mais embaixo, porque não é um jornal bolsonarista. É um jornal de esquerda, é um jornal globalista. E indo pra cima da Suprema Corte. Então, por isso que a Suprema Corte, em desespero, teve que fazer uma reportagem. Aí eu vou ler a reportagem pra você, que ela tá no West, na revista West. Na revista West, ele faz essa reportagem. Olha só. Olha só. Então, primeiro você teve a reportagem do New York Times dizendo que a Suprema Corte está rasgando a Constituição, uma ameaça pra liberdade. Aí o Barroso teve que mentir. Dar uma entrevista mentindo pra ver se limpa a barra da Suprema Corte. Em entrevista ao New York Times, Barroso justifica as ações do STF. Magistrado afirmou que as ofensivas da corte combatem ameaças ao sistema democrático do Brasil e do mundo. olha o narcisismo. O cara, ele acha que ele tá combatendo o sistema antidemocrático do mundo. Ele salvou o sistema democrático do Brasil e do mundo. O cara é louco. Mas é aquela coisa que a gente sempre falou pra vocês, né? Que o Brasil tá sendo um laboratório. Um laboratório da toga para espalhar-se para o mundo. não para salvar o mundo, mas para destruir o mundo. Porque essa forma de governo do STF, essa forma de política no STF, essa forma de censura e perseguição do STF, ela nunca foi vista em lugar nenhum do mundo. Porque nós vimos perseguição, censura, através de um executivo ditador. mas uma suprema corte ditadora, a gente nunca tinha visto isso. Então é algo novo que eles estão querendo exportar para o mundo inteiro. Então quando ele fala que ameaças ao sistema democrático do Brasil e do mundo, ele realmente, ele tá exportando esse laboratório, essa pesquisa que eles estão fazendo no Brasil. Isso aí é uma coisa muito séria e o mundo tem que olhar para isso com muito medo. Por isso que aqui nos Estados Unidos, os deputados, muitas pessoas pensam, ah, os deputados americanos estão muito preocupados com o Brasil. Pessoal, a preocupação número um deles é com os Estados Unidos. E como o Brasil virou um laboratório e esse negócio tá sendo exportado para os Estados Unidos, os Estados Unidos precisam parar essas coisas. Então quando você... Ah, Fábio, ninguém que se importa com o Brasil, cada um se importa com você mesmo. Sim, você pode até pensar isso. Eu discordo. mas você pode até pensar isso. E se você for essa pessoa que acha que ninguém se importa com o Brasil, cara, nos Estados Unidos, ainda que eles se importem com eles mesmos, eles vão querer bater de frente com o Brasil porque é um laboratório, uma pesquisa que vai chegar no Brasil. Quer dizer, vai chegar nos Estados Unidos. Então eles precisam evitar isso. Então o Barroso, ele falou um montão de mentira, eu não vou encher o saco de vocês aqui lendo as mentiras do Barroso, mas basicamente, o ministro Luiz Barroso presidente do Supremo Tribunal defendeu as ações da corte na entrevista do New York Times, que foi publicada. Vai lá. De acordo com o Barroso, ameaças do sistema democrático do Brasil e do mundo justificam a postura ativa do tribunal. Quando questionado pelo jornalista Jack Nickers sobre o impacto na democracia, ele mencionou episódios de suposta intimidação como desfiles de tanque ameaças por parte de ex-presidente Jair Bolsonaro. Desfile de tanque, que é o desfile militar, que babaca. Quer dizer, é aquele nível, né? O nível da mentira, o nível da babaquice. É o cara que acha que a Venezuela não tem nada de errado na Venezuela. É os caras que liberaram todos os bandidos da Lava Jato, liberaram traficantes. Essas pessoas agora querem falar com os gringos porque os gringos estão vendo que o negócio está pegando no Brasil. O negócio está tão feio que até a esquerda americana está criticando. Aí ele precisa vir mentir. Ah, nós tivemos que rasgar a Constituição porque tinha tanque. Onde é que tinha tanque? Onde é? No desfile? E o que tem que ter tanque no desfile? Engraçado, né? Agora no desfile. Agora o Lula teve tanque também. E aí? Vai fazer decisões arbitrárias contra o Lula? porque houve tanque? Quer dizer, pessoal, não existe justificativa para você rasgar a Constituição. Ah, porque houve isso, houve aquilo. Não. Se você rasga a Constituição para salvar a Constituição, porra, então não tem como salvar a Constituição, né? Você está rasgando-a. Então é uma coisa assim de outro mundo que a gente vive. Mas a gente mostra que o desespero... E aí começam o indício ao Bolsonaro, né? Querem a Polícia Federal indiciar ao Bolsonaro pelo golpe, tudo isso. Eles estão desesperados na pressa, sabendo que o Trump vai ganhar as eleições nos Estados Unidos e isso bate um desespero neles. Bate um desespero. E eles precisam fazer tudo isso antes que o Trump volte, porque o Trump vai voltar muito forte com o Elon Musk. E o Elon Musk tem um problema pessoal com um togado aí. E eu acho que esse problema vai ser resolvido através de diplomacia. Vai ser mais ou menos isso. Ó, a gente não vai conseguir negociar com vocês não, porque vocês estão roubando dinheiro em nossas empresas. Vocês estão roubando dinheiro em nossas empresas. Então a gente precisa devolver esse dinheiro do Elon Musk. A gente precisa fazer isso. Então essa briga, cara, vai ser muito forte. Nós temos pedidos para tirar o visto do Alexandre de Moraes. Nós temos aí pedidos para sancionar o Alexandre de Moraes e companhia. Ou seja, coisas boas irão acontecer se o presidente Donald Trump ganhar essas eleições. E lembrando a você que não é imediatamente. O presidente ganha no dia 5. Tomara. Vamos estar juntos fazendo uns lives para mostrar para você. Ele assume no dia 20 de janeiro. Não quer dizer que no dia 21 você já tem o Brasil solucionado. Não é assim. O presidente Donald Trump tem muita merda para limpar aqui nos Estados Unidos, cara. Economia americana, a imigração, cara, que está um lixo, guerra na Rússia, guerra em Israel, a China aí se preparando para a guerra, a Coreia do Norte vendo soldados para... Ou seja, cara, o Biden deixou o mundo uma merda. E o presidente Donald Trump precisa consertar isso. Então, o Brasil não é a prioridade para o Trump. Mas enquanto o Trump trabalha de um lado, tenho certeza que o Willemans e companhia trabalharam de outro lado. Então, esse desespero aí é bom. Mostra que eles sentiram... Eu sei que muitas pessoas no canal falam Ah, Fábio, eles não estão preocupados com os Estados Unidos, Fábio. Eles não se importam, sim. Tanto é que eles estão respondendo uma matéria do New York Times porque eles estão desesperados. Tá bom? Então, Deus abençoe todos vocês. Tenham um dia maravilhoso. Vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, 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 tchau. E aí, tchau, tchau, tchau.